Olá, bem-vindos a mais um Dia Mau, hoje estamos especialmente aqui no Sá da Bandeira, no Sá da Bandeira pós-desconfinamento, portanto há aqui umas obras a decorrer e tal, é possível que ouçam algum barulho de uma rebarbadora ou assim, ainda assim estou acompanhado de um dinossauro da comédia, e que se calhar é o mais velho a fazer comédia ainda no ativo, senhores e senhores, hoje no Dia Mau, Óscar Branco. Mais velho não, olá, viva. Mais velho não, acho que o Herman José tem mais 3 ou 4 meses que eu. De carreira ou de idade? O Herman é mais velho que tu? Sim, 3 ou 4 meses, sim, sim. Ah, mas ele está com um muito melhor aspecto. Estou-me a lembrar, sobretudo, nos primeiros tempos isto tinha, 80 e tal, nós tínhamos uma companhia teatral, 80 e tal, portanto já há reencarnações, já há reencarnações. Pois saiu esta merda que está aqui. Mas diz lá, a companhia de teatro espanhol, como é que foi tatuar a Espanha? Sim, era em Espanha, porque nós sobrevivíamos, como não tínhamos subsídio, corríamos os festivais em Espanha que eram fantásticos e a qualquer sítio apanhávamos milhares de pessoas, não percebias como. Isso é parte boa, isso é parte boa. E que ficámos loucos quando recebíamos, até mesmo pedíamos para desculpa. Ok. Então, no meio disso tudo houve uma digressão que fizemos, que tínhamos, no meio, estávamos entre duas companhias, eram várias companhias que faziam a turnê, que legaliza, uma delas que era muito importante, que eram os gel joglares, antes de nós eram os Furadel Vos, que ainda era um grupo de animação, e os Furadel Vos, que neste momento é uma companhia a nível mundial. E depois de nós eram os gel joglares, que estava com um espetáculo em que todos os jornais, antes de chegarmos a qualquer sítio, eram os jornais, o Voz da Corunha, o Fora da Bígua, os padres a pedirem a excomunhão do grupo, porque tinha lá uma cena que descia no Sino de Nossa Senhora. Portanto, quando chegámos lá, sem saber, sem sabermos como, quando começámos logo em Santiago de Compostela. Ok. Ora, vamos lá, vamos ver a sala. Logo um mau ambiente recebido, que era para iniciar o episcopado de Santiago de Compostela. E no meio daquilo tudo, um mundo, uma frieza, um mau... O grupo no dia anterior, o Esferadel Vos, que naquela primeira era só coca por todos os lados, no espetáculo tinha um partido, uns lavatórios na casa do velho, não sei o quê. Estava um ambiente de cortar a faca à volta do espetáculo nesse dia. E os outros que iam a seguir iam, foi que tinha uma cena da virgem. Portanto, começou o mau ambiente e levámos esse mau ambiente o tempo todo. E quando chegámos a Santiago de Compostela, vamos jantar no dia seguinte. E durante a noite, um nevão, há dezenas de anos que não nevava. Fizemos o espetáculo, irregelado, porque eles não nos deixaram ligar. Tentaram impedir-nos, desligaram o acacimento no meio da neve. A seguir, fomos para outro sítio, fomos para Orense, estamos a descarregar... Portanto, em Santiago de Compostela acontece isso. Chegámos a Orense, estamos a descarregar a caminheta, que éramos nós que fazíamos tudo, e estamos a descarregar e só o policial deschoca à porta. Ui, ui, ui... Como assim? Havia um movimento estudantil, estava a fazer manifestações. Ah, não tem nada a ver convosco. Não. Ah, ok. Só que na sala, que era onde existia, estava também o Ministério da Educação em Orense, e não sei o quê, e quando a policia de choque, que eu entrei logo na brincadeira, é vá, desculpa, o espetáculo não é assim tão mau, pá. E no meio daquilo tudo, estamos a descarregar e, entre bem, a manifestação, ovos por cima, ovos por todo o lado. Pico, caralho. Ainda não tínhamos começado a atuar, já tínhamos uma ovação. Uma ovação, por amor de Deus. E entramos, pela primeira vez na vida, a polícia ia a proteger-nos com os escudos. Ia haver ovos a bater nos escudos. Ia, como que caralho. Portanto, estava a correr maravilhosamente bem. Eles sentiam-se os Rolling Stones a entrar no meio da multidão. O terceiro espetáculo foi em Ribadábia, não nos queriam beijar, porque, entretanto, os atores apanharam os canecos, quando estávamos a montar... Isso é normal, isso é normal. Só que era num convento, um convento de Ribadábia, com freirinhas, todas à janela. Mas vocês só iam passá-las com alguma ligação religiosa? Não, havia sítios fantásticos, mas lá havia capelas que se transformaram em teatros, naquela altura, era fantástico, uma acústica. E, entretanto, um ator que viu uns canecos, resolveu, amo no palco, ó puta, e baixo às calças, só subiriam as janelas a bater. E com as irmãs a ver o espetáculo? Sim. A ver engoluseimas ali. Não, a ver o espetáculo não. Não, a ver o espetáculo. Não, a ver o espetáculo era no dia seguinte. Ah, ele fez o ó puta durante o festival de teatro de Ribadábia. E mostrou a gaita com as... Sim, ó putas! E para acabar, o último espetáculo, o último espetáculo, fomos a, era em Vila Garcia da Rosa, a Vila Garcia da Rosa, que era a vila dos traficantes, para os gajos que tinham... Ou seja, quatro espetáculos e um episódio em cada dia. Sim, sim, e cada dia, o traficantes de tabaco, que passaram a traficar, coca, cartel de modelinho, para onde é até uma série sobre isso. E no meio disso tudo, quando chegámos lá, havia uma confusão, ainda por cima, a vereadora da cultura, que era a Concerral, a Dona Rosa, que era uma senhora enorme, sempre com um casaco de peles, parecia um urso e um marido muito pequenino. E a senhora era da Aliança Popular, mas adorava teatro. E a senhora, quando chegámos, estava muito preocupada, porque nós tivemos que mudar. Houve um engano, eles têm espetáculos às oito horas e às dez da noite. Ou tinham às oito da noite ou às dez da noite. E nós estávamos, no nosso contrato, o nosso espetáculo às dez da noite. E quando chegámos lá, para montar, vêm outras atrizes e dizem, pá, há um problema. Há um problema aqui, às dez da noite, e eles dizem que anunciaram o espetáculo para as oito da noite. Ah, ok, trocaram... Ah, não temos tempo de montar, não sei o quê. Então, ela mandou logo para a rua aqueles carrinhos de som e a distribuir panfletos, a dizer que o espetáculo passava para as dez da noite, não sei o quê, que ela estava à sala cheia. Claro. E no meio daquilo tudo. Nós estávamos a montar e, entretanto, antes de começar o espetáculo, vêm a senhora ter connosco, é pá, há um problema. Há um problema porque um grupo de extrema-esquerda, que era a voz da Galícia, que andavam a dizer que ela estava confundindo o espetáculo que ia ser no dia seguinte. E dizer que foi a conserrado fascista e não sei o quê, obrigou os atores a mudar o texto e não sei o quê. Todos. Então temos uma manifestação à entrada. Tu, no primeiro dia, no primeiro dia, tiveste... No Episcopá, Santiago Compostela. Exatamente, aquele mau ambiente todo. No segundo dia, a policia de choque. Choque por causa da manifestação. E fomos até casos por uma manifestação de estudantes. Terceiro, fogo. Ribadabia, as freiras. Por isso, estás muito melhor em Portugal. No último dia, a sala cheia e no meio daquilo tudo, o nosso técnico era um gajo que fumava junte sobre junte. Só o gajo, só o gajo em Marrocos tinha para ir, ali, tinha para ir sete postos de trabalho a trabalhar intensamente para o gajo. O gajo aprendeceram, andava sempre com uma moca. Ele mantinha família só à custa de... E, entretanto, quando começou o espetáculo, a senhora perguntou se podíamos fazer outro espetáculo, porque há muita gente que queria entrar, entraram por lá aquele grupo e há um, a união da povo galego. Às 10 da noite, sim. O espetáculo começa às 10 da noite. Está lá a cunha, tudo, porque ela pediu, dissemos que podiam entrar toda a gente, sentados nas galerias, em todo o lado, e há um... e um gajo levanta-se de lá da união do povo galego e diz, companheiros, eu não sei, começava a fazer um discurso... Durante o show? Durante o espetáculo? Antes de começar o espetáculo. Ah, antes, ok. É só para vos dizer que a vereadora faz isto que esteve a censurar o espetáculo e não sei o quê dos nossos camaradas e não sei o quê... E o... e o nosso técnico, com uma paulada do quê? E eu mesmo, estás-nos a atinar lá, agora vais falar, mas estás-te agrisado do quê, meu? Fala que estou, não sei o quê, porque tu a permites, não sei o quê... Mas permite-te o quê, meu? Ah, não sou desse grupo, meu, este grupo hoje é o... é de Portugal aos Comediantes, meu. O gajo... Os Comediantes? Que após te agreglaras? E fica assim, de repente, um silêncio na sala. E o gajo, ah, é uma cena curta, eu baixo curta, eu, meu, senta aí, meu, relaxa... Isto durante... isto ouvia-se na sala toda, é o que eles estavam a falar. Sim, e o gajo é para relaxa, meu. E no meio daquela maneira todo, os gajos ficaram assim, às tantas... Camaradas, nós vamos, e... E foram assim, assim. Pronto, decorre o espetáculo todo. Bom, acaba por... Mas ficaste cênico, ou ficaste... Não, não, ficou... a sala ficou cheia, continuou cheia, estava em três camadas, não é? E quando acaba o espetáculo, eu, para resolver fazer uma gracinha, tu, sim, nos agradecimentos, eu fazia um velho, que era o Orgonte, um velho... E então resolvi a fazer uma cima e uma cena, e resolvo fazer a roda. Ok. E depois acabava, fazia a roda e um salto, o velho, mas resolvi fazer aquilo nos agradecimentos. E foi um final do caralho. Faço a roda e depois dou um salto, e o avançado era a postiça. E de repente... Parte-se o... Ai, é... Parte-se da frente do palco, eu desapareço. Tu nunca mais voltas à Espanha, que se a Espanha... Não, e desapareço do chão. Isso foi um final incrível. Não, tudo, anda-se tudo em pânico, começam a partir um... Imagina este avançado, a porta este todo. Isso foi um final incrível, tu assim desapareces do palco, a malta bate-se, ficava a ter palmas... E depois... Tu se quisesses encenar isso, não conseguias tão bem. Se calhar... Ah pá, tivemos no final, pá, e o gajo, pá... Um gajo com ar de grunho, com ar de grunho lá da terra. Ah pá, o resto de ar também tem bom, pá, mas aquela parte que vocês se afundem, onde é que tem? Portanto, meus amigos, como podem ver, e isto é verdade, às vezes os artistas têm aquela tendência de dizer que nunca nada lhes correu mal, e que isto é tudo um espetáculo, não. Dias maus acontecem sucessivamente, portanto, nem o Oscar Branco escapa aos dias maus. Se vocês estão a ver isto no YouTube e estão a ter um dia mau... Suicidem-se. Suicidem-se. Ou então... Desliguem-se. Ou então... Escrevam-nos nos comentários e desabafem. Não partam já para o suicídio. Antes de desabafarem um bocadinho, a gente está a vir lá responder. Já sabem, deem força ao projeto, metem aquele like. Subscrevam-se ao canal também. Oscar, és o maior, tem de ser assim, porque estamos ainda a desconfinhar. E vejam o meu canal, eu sou uma estúrba. Não sou youtuber, sou uma estúrba. Vejam o canal do Oscar Branco, que é o FTP Memórias. Obrigado a todos. E vejam o canal do Oscar Branco, que é o FTP Memórias.